É isso aí, rapaziada da internet que acompanha o nosso trabalho aí, Emerson Braz, novamente na área aí. Estamos com o grande Gabriel aí, né, Gabriel? E o Gabriel começou aí, não sabia nada, nenhum acorde aí, rapaziada, viu uns vídeos dele aí e tal, né? Tem uma galera que fez os comentários lá, indevidos. Mas agora é o seguinte, rapaziada, tá aprendendo aí, todo mundo aqui tá aprendendo, entendeu? Todo mundo tá aprendendo, então agora o Gabriel vai mostrar o que aprendeu aí, mais ou menos, né? Tá aprendendo aí, tá pegando a mãe. Já tá com um grupinho tocando na praça aí, arrumou umas 10 namoradas aí que eu tô sabendo. Já deixou o cavaleco do mínimo, mostra aí o cavaleco pra cá. Deixou o cavaleco crescer agora, o melhor tá pra cima dele agora, hein? Vai, Gabriel, fazer uma passadinha de Fá maior, pra galera que tá tirando aí, beleza? Vai lá, Gabriel, pode fazer devagarzinho, depois não é isso. 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 É, vai de novo, sem problema, mano. Isso. Beleza. Sol menor, Lá menor, Si bemol, Fá com o sete, Dó menor, Ré menor, Mi bemol, Fá com o sete. Si meio diminuta, Si menor com o sexta, Lá menor, Ré com o sétima, Sol menor, Dó com o sete, Si bemol menor. Sol menor, Fá com o sete, Dó, Fá com o sete, Dó, Ré. Isso, beleza. Pegou aí, molezinha? Então vamos fazer junto aí, beleza? Passagem de Fá maior, Ré, Dó, Ré, Dó, Ré. Três, Dó, Ré, Dó, Ré. Beleza, beleza, é isso aí rapaziada Se você não comprou minha posteira Compre agora em www.amersonbrasamusic.com.br É isso aí né Gabriel Tamo jogo, valeu, valeu